Olá, bem-vindo a mais um episódio do sincericídio literário. Eu sou a Moira Bianchi, autora de romances, e aqui com a Vânia Nunes, Copdesk, te recebemos na segunda parte da nossa conversa sobre as consequências da inércia da família real inglesa. Começamos falando de como o casal enxaqueca da Califórnia manipula a coroa para ter ganhos financeiros, como aparecem suspeitas de fraude no esquema deles, e chegamos aos trâmites e protocolos da coroação que não param de ser alterados para acomodar os rebeldes de Sussex. Vem conosco nessa segunda parte da discussão recheada de bom humor e até previsões para o futuro. Está na hora do sincericídio. Ah, uma coisinha, a primeira parte desse podcast já está no ar também. Vamos lá? Aí, quando veio o jubileu da avó, que teve todo... A gente já falou num podcast lá, por favor, vão lá escutar, da invasão, literalmente a invasão, Meghan e Harry, porque eles se recusaram aí no busão com o Little People, né? Exato. E entraram no carro do segurança e invadiram lá a igreja e toda a igreja... Não, é mais legal ver a reação do povo, vendo eles entrando do que a entrada em si, né? E aí eles foram colocados do outro lado da igreja, com aquele major maravilhoso, lindo, tesudo, atrás, que a gente ficou namorando dele, né? Johnny de cute. Johnny de cute está no livro. Oh, meu Deus. O príncipe que sobrou para mim. Então, assim, cara, é tudo tão assim, é tudo tão bizarro, porque eles conseguem atrair a câmera e os comentaristas para eles, inclusive até porque no jubileu teve o lance do microfone nas caixas, né? Eles estavam tentando levar a conversa já para o Netflix. Então, assim, cara, esse outro na coroação do pai, ele já tirou o foco do pai? Já tirou. Porque vai todo mundo fica assim, será que vai ter porrada? Será que vai ter pancadaria? Será que Harry vai fazer lá o salamalek para o pai? Ou ele vai fazer que nem a hora do enterro da avó, quando cantaram pela primeira vez God Save the King? E o Harry não cantou. Não cantou. E aí você vê que como ele é fraco, que para evitar isso, ele decidiu que ninguém vai precisar fazer o salamalek para o rei? Só o herdeiro. Só o William. Ai, gente, vamos lá. Olha só, vai me desculpar. É muita fraqueza isso. Não é porque ele é um gentleman, porque ele é maravilhoso. Não, olha só. Para de palhaçada. Não, mas olha só. Vamos lá. Vamos no nosso olha só. Momento, olha só. Quando o Filipe morreu e o Filipe, ele, como a gente falou, todo o enterro deles, eles dão pitaco durante vários anos e vão adaptando. Quando o Filipe foi vendo que ele já estava chegando nos 100 anos e que o negócio já não ia virar o cabo da boa esperança e estava em plena pandemia, houve toda uma adaptação para que o enterro dele fosse em menor escala do que seria inicialmente. A rainha, para amaciar o neti preferido, falou que ninguém ia usar a roupa de militar, porque ele tinha sido deposto de todas as coisas dele, tinha entregue quando o voto foi para a Califórnia. Então, para não constrangê-lo, vai todo mundo de fraque, porque se ele não pode usar o uniforme, ninguém vai usar. Já começou ali, Moira. Entendeu? Fica todo mundo amaciando de tradição e tudo mais por causa de um garoto mimizento que não aguenta dizer... É, cara, olha só. Eu sei lá, Vânia, não sei se... Às vezes eu que estou errada e o mundo todo está certo. Mas isso não pega bem, cara. Não, não. E vamos abrir aqui um parênteses... Não sei se pega tempo com a galera woke, não sei o quê, mas... É, vamos abrir um parênteses aqui, que de vez em quando eu gosto de abrir uns parênteses, botar um disclaimer, uns avisos, assim, porque, primeiro, eu e Moira gostamos de acompanhar a monarquia. Talvez você que esteja nos ouvindo seja anti-monarquista, né? Você gostaria que acontecesse lá o que aconteceu no Brasil, que... Monarquista aí que não dá pitaco e ninguém nem sabe que existe, porque nós somos uma democracia. Beleza. Isso é uma opinião política. E como a Moira falou, a gente não discute política aqui. O... Gente, lá existe o parlamento com uma monarquia muito atuante. E eles são, basicamente, estrelas de Hollywood e a gente gosta, assim, de vigiar a vida deles e a vida de outros monarcas. Então, assim, a gente aqui não está falando... Salve monarquia, Rai Hitler, ou baixa monarquia e vai todo mundo para o esgoto, tá? A nossa opinião, gente, não é política. A gente está falando... Se há monarquia, há regras. E se há regras, que sejam obedecidas. A nossa opinião é em cima disso, tá, gente? Você pode continuar não gostando. Especialmente porque a gente vem do romance de época. A gente trabalha e cria e lê e se diverte com romance de época. A gente ama um duque, um conde. A gente vem desse lugar, entendeu? Das páginas de um livro. E olha, eu vou te falar... Moira, o que você quer de qualquer família real? Eu quero que eles sejam lindos, magros, ricos e misteriosos. Eu não quero saber da calcinha rasgada de Kate. Não quero! Não quero saber que ela não gosta de emprestar batom. Foda-se! Eu não quero saber... Eu quero ver essa mulher magra com palito Andando no Salto 95 Na rua aqui de... No Rio de Janeiro! E aí, foi te falando... Olha só, por isso que eu acho que esse negócio de Harry e Meghan faz tanto sucesso. Porque eles vêm contando uns podres. Mas isso só tem um gostinho bom até a página 2. Depois, quando eles tentam destruir o mistério da realeza, isso não é mais interessante. Isso já vira um negócio do mal, tem um gosto amargo, entendeu? É porque existe a diferença de você ver, de você tentar mostrar a monarquia, gente como a gente, como aconteceu lá na década, acho que foi de 60, não foi? Que a rainha realizou aquele documentário de mostrá-los no dia a dia, tomando café e passeando com as crianças e... Só que, para aquela época, depois que esse documentário saiu, isso foi muito prejudicial e a rainha proibiu que fosse exibido e ele só veio a ser exposto de novo agora no YouTube, há poucos anos. Porque ele levou anos banido. Então, saber que eles são gente como a gente, beleza, é legal, é aquela fofoquinha, né? Mas o problema é quando ele começa a destilar no canto da boca a vingança. Aí vira lavação de roupa suja. Não tem aquele ditado famoso? Fala aí de quem é, de Confúcio, de não sei o quê? Que quando você procura vingança, é melhor você cavar duas covas. Uma pra você e uma pra pessoa que você tá querendo vingar, né? Se vingar dele. Sim. E é essa situação, porque vai dizer... Ah, e o Harry causou problema? Muito problema. Esse problema que ele causou vai durar muitos anos. Vai, vai demorar pra limpar. Muitos anos. E a gente vem falando, e a gente vem falando que talvez isso prejudique bastante o William. Muito. Quando o William corre. Olha só, ele não vai parar. Essa mulher nunca vai deixar de fazer lucro por ter sido real. Se ela um dia sair e separar mesmo, como todo mundo acha que vai. Ela nunca vai deixar de explorar isso. Assim como Sarah Ferguson nunca deixou de explorar isso. E o William vai ser rei e vai ter esse irmão doentinho causando problema. Ou eles neutralizam esse cara agora, ou esse cara vai causar problema pelo resto. Vai chegar no sobrinho lá, no reinado de George. Se ainda tiver reinado pra George, ainda vai ter esse tio insano arrumando problema no churrasco da família. Entendeu? Eu fico vendo assim... Eu me divirto, né? Graças a Deus que existe Mega Marco na vida. Porque senão a gente tinha que estar encarando a realidade, né? Mas... É um negócio insano, cara. Como é que eles estão deixando isso acontecer? Assim, se... É... É, tem uma coisa que eu... Eu não sabia se a gente ia falar, mas acho que isso até merece um episódio só pra isso. Mas aquele vídeo da Paula M, que ela pega um sujeito lá no Tumblr, eu acho... E refaz a vida de Mega Marco ligando com o Charles, Andrew e o William. Há muitos anos. E era um negócio assim meio submundo lá, né? Há muitos anos. É muito doido isso, Vânia. Eu não sei se você... Você ainda brincou comigo. Você que vai ter que explicar como é que eles deixaram isso, né? Eu não sei explicar. Não sei explicar. Não, a gente pode ver. Vamos ver esses episódios que a gente... Assim, vamos ver e rever, né? Esses episódios pra fazer um roteiro legalzinho pra trazer pro pessoal. Porque como são vídeos longos, todos em inglês e tem muita gente que não entende. Então vamos fazer isso sim, né? Mas o ponto é interessante pelo seguinte. Caso isso seja real, de que ela já conheceu o Andrew desde aquela época lá na família. E mesmo que ela não tenha dado pra ele diretamente... Dado atenção. É, mas ela... Exato. Mas ela estava nos mesmos salões e festas e coquetéis e tudo mais. Então sabe dos podres que ele tinha num daqueles quartos. Ela poderia ter essa informação. Só que se ela nunca tivesse entrado pra família real... A Megamark... Que ninguém nem tinha ouvido falar... Poderia namorar um outro cara rico... Ou até escrever memórias e tentar contar alguma coisa... E nossa, vocês não sabem de nada. Família real britânica, eu sei... Podres... Mas a gente não ia levar a sério. Não. O pessoal ia achar que era informação ao vento. Ah, essa garota tá querendo se promover. Ela não ia ter isso como fonte de chantagem. Uma vez que ela entrou na família... Agora, pra se livrar dela... Ela sempre vai usar essas cartas. Sim. É, tenta se livrar de mim pra tu ver se eu não conto aquilo, aquilo, aquilo naquele dia. Porque, olha, gente... Lembra que quando mulher briga... Mulher lembra do que aconteceu em 1969. Você lembra daquele dia... Que você fez isso assim... Entendeu? Mulher, na hora da raiva, ela lembra de tudo. Com datas, horas e segundos de precisão. E ninguém... Ninguém... Porque teve uma informação... Não sei se você viu, Megan... Que quando eles saíram de Frogmore... E voltaram lá pro... Foram pra Montecito e tudo mais... Que eles deixaram muita coisa pra trás... Uma das coisas dela aqui... O diário dela. Você leu isso? Ela escreve o diário... Aí ela deixou o diário onde ela escreve. Diariamente... Ela esqueceu pra trás. Tá bom. Já lê só... Esse tipo de gente, meu amor... Não tem só um livro de diário. Vem escrevendo diário ao longo dos anos. É isso que eu tô falando. Não tô dizendo que ela esqueceu a caixa de diário toda... Em Frogmore. Ela pode ter esquecido um dos volumes. Não, na verdade, assim... Eu acho que esse negócio... Esqueci o diário é assim... Ó... Ó... Tem um dia... Eu sei o que você fez no verão passado. Experimenta não fazer o meu depósito... Pra você ver. Exatamente. Não, mas... Exato. Quer tenha esquecido um, dois, dez... Quer não tenha esquecido... Só foi um... Uma informação falsa deixada... Esse tipo de gente... Trabalha com informação. Informação é poder. O que acontece no mundo dos negócios... No mundo da política... E no mundo VIP. Se eu souber um podre teu... Você tá na minha mão. Exato. Exato. Então... Ela tem aquele povo na mão. A gente sempre falou isso, né, Megan? Ô... É a segunda vez que você me chama de Megan. É a segunda vez que você me chama de Megan. Qual é a informação que essa garota tem... Pra poder fazer o que ela tá fazendo? E aí, mãe... E aí, mãe... E aí, uma coisa tão interessante... Esse negócio de não ir à coroação. Eu acho que ela não vai... Porque ela foi proibida de ir. E talvez isso já seja a negociação final... De separação, entendeu? É, porque... Por que que essa pessoa não iria? Por que que essa pessoa não iria? Porque ia ser vaiada... Mas ela tem várias maneiras de entrar e sair da igreja. Ela não precisa subir aquelas escadinhas, entendeu? Ela pode... Ela pode não ter o holofote... Não, mas ela pode ter o holofote da porta pra dentro. Ela pode entrar no meio de todo mundo pra não ser vaiada, entendeu? Eu acho que ela não tem medo de ser vaiada, não. Eu acho que ela não vai porque ela não pode. Porque disseram não. E aí, tem várias histórias boas. Tem a história da roupa. Que ela tava fazendo uma roupa cara e enorme no Dior. E aí, veio essa ordem que o dress code é normal. Com aqueles vestidos casaco. E depois vem a história de que não iam deixar ela usar uma tiara. E depois que o menino vai fazer aniversário. É tudo uma desculpa deslavada. O que pra mim tem jeito de que foi solto por ela, sabe? Sim. E o palácio não fala nada. E aí, tem esse negócio. Não, o palácio fez um comunicado dizendo que está muito feliz. Que o Harry vai. Que o Harry vai. E aí, a Paula M. também fez um vídeo enorme dizendo... Olha, eu liguei para o palácio pedindo esse comunicado. Porque eu queria fazer esse vídeo. E aí, a pessoa que me atendeu disse... Olha, o palácio não publica nada confirmando a presença de ninguém. Porque são pessoas VIP. A gente tem problema com segurança. E são dois mil convidados. A gente não tem condição de lançar um comunicado para cada pessoa que responde que vai. Então, o que aconteceu foi assim... Essa Mega Markle mandou a tal revista publicar... El's Weekly, não é? Que fala por ela agora. Ou USA... Não, sei lá. E aí... E aí, o palácio fez eco. Entendeu? De novo, a mesma situação dos príncipes. Dos príncipes. Dos príncipes. Dos príncipes. O palácio fez eco. Ou seja... O palácio ficou tão felizinho de... Ai, graças a Deus, Mega, não vem? Então, vamos só replicar a notícia. Né? De novo, é uma reação. É. Entendeu? De novo. É a falta do poder, sabe? Parece que eles estão realmente reféns. É. É interessante essa coisa do... De como ela manobra a mídia, né? Tem pelo menos umas duas ou três revistas online, no caso. Uma delas... Volto e meia-mando para você, né, Mega? Oh, meu Deus do céu. Está especial hoje. É. Bati na madeira aqui. Tem uma especial, a revista Pessoas. Né? E virou... O palco, né? A grande veranda, o balcão da Megan. Em dar as notícias em primeira mão do que ela vai fazer e do que ela não vai fazer. E sempre a favor dela. Sempre. A favor da monarquia, sempre. Não. Se ela decidiu não ir, foi uma decisão acertada. É. Imagina. É como que é so brave. So brave. Exatamente. Nossa, que mulher corajosa. Ela sozinha está lutando contra uma monarquia de não sei quantos milhões de anos. Então, é sempre assim, né? Eu acho que essa situação, como você falou lá no seu blog, que você acabou caindo a ficha de que o Harry é uma cópia do pai, também existe uma outra situação. Porque quando o casamento de Diana com Charlie começou a ficar ruim, ela começou a pensar o quão pai horrível ele era. Então, começou a aparecer várias viagens dela com os filhos na Disney, em vamos esquiar, vamos não sei o que. Ah, mas ela se viu com as crianças. Beleza. Não estou dizendo que ela nunca viajou e só passou a viajar depois da separação. Mas, ela fez questão de mostrar o bom relacionamento que ela tinha com os filhos. Porque ela era uma pessoa mais expansiva, mais emoção. E o Charlie, quando saía com os filhos, por exemplo, que ele ia para a Escócia e ficava lá, ele usando o cute e os filhos calça jeans, já eram aquelas fotos mais frias, ele só parado ao lado dos filhos. Enquanto as fotos de Diana, são os filhos pendurados no pescoço dela, aquela coisa assim, muito mais gostosa. Então, o Charles ganhou a fama do pai, de pai ausente. Afinal de contas, ele preferia ficar com a amante da própria família. A Megan está usando a mesma estratégia. Porque, no ano passado, no aniversário do Arte, o pai do Arte foi jogar polo. O dia todo, o dia todo, né? O dia todo. O garoto não foi nem lembrado. Esse ano, o pai está preferindo apoiar o avô da criança do que comemorar o aniversário da criança. Já está havendo um levante na internet de gente falando que Harry é um pai horroroso. Isso dá a faca e o queijo na mão dela para pedir o divórcio. De novo. Quando esse divórcio chegar, vai ser um negócio tão engraçado de ver, né? Não, são vários motivos, né? As pistas vão deixando, assim, né? Todas as iscas e essa droguinha vai pegando todas as iscas, né? Exatamente, exatamente. Existe até uma publicação aí, uma matéria, que é aquele cara que é um jogador de polo, não sei o que, Nacho, que é um cara bonitão aí, que é amigo de Harry há 300 anos, porque eles vêm jogando polo há muito tempo. É, o argentino. O argentino. Já diz que o Harry foi convidado a sair do time de polo porque ele virou uma persona não grata, porque ele não dá atenção ao filho. Eita, porra. Assim, a matéria é real, né? Mas, pois é, aí não precisa ser real. E isso eu até coloquei no livro. Toda hora eu falo do livro é pra fazer propaganda mesmo. Mas é porque o livro é sobre isso que a gente vem falando, né? Não precisa ser... O que sai na mídia, nas redes sociais, não precisa ser verdade. Não. Entendeu? Depois que saiu, não precisa ser verdade. Basta estar lá. Então, gente, é muito perigoso, porque, assim, não estou dizendo que ele é um pai maravilhoso ou que ele não é um pai maravilhoso. Não estou aqui porque eu não convivo com ele, não sei como é que é o relacionamento dele com a criança. Segundo o Moira, a criança nem existe. É, existem controvérsias. Mas, o ponto é, ela tem vários motivos pra pedir divórcio. Esse vai ser mais um deles no monte. Porque, afinal de contas, é aniversário de quê? Quatro anos, né? Do garoto. Uma criança só faz quatro anos uma vez na vida? Olha que argumento maravilhoso, né? Então, o pai vai para o outro lado do oceano babar ovo em cima de um avô que está cagando para a esposa dele. Entendeu? Porque isso é o que está na internet, gente. Como que o Harry está dando, está batendo palma para uma instituição, para uma firma que humilha a mulher dele 24 horas do dia. Oi? É, é, é assim, cara. É um negócio que parece que é roteiro de filme B, né? É, é, porque, na verdade, a apresentação de Megan e equipe é que ela está reagindo para o que começou lá atrás de racismo, né? Então, tudo que até agora foi simplesmente se defender. Pelas pesquisas do próprio Google, como essa mulher aí desse site faz, né? Que é uma verdadeira, espiando o FBI. Totalmente. Exatamente o contrário. Ela começou a atacar desde o início e a monarquia nem se defendendo direito, tá? Eles só estão calados. Então, assim, está uma situação... Esse negócio de estar calado, isso não vai ficar bem, não. Ah, o que que eles podiam fazer? Eu não sei, tá? Eu não sei, eu não sou profissional de relações públicas, mas eu estou vendo de novo a mesma situação que acontece com o político. Aconteceu com o Johnny Depp, tá? Não precisa nem falar de político. Johnny Depp também era um cara que todo mundo achava, né? Happy go lucky. Um cara bacaninha, não sei o quê. Nananana, nananana, o Ainona Ryder fez o que quis com ele. Gato, sapato. A única coisa que ele fez foi mudar a tatuagem, que tinha o nome dela, e não sei o quê, e pá, pá, arrumou a mulherzinha. A mulherzinha detonou ele nas redes sociais. E não, todo mundo sabe que ele é uma pessoa de bem. Não, ninguém sabe. O cara foi cortado de tudo. Ele tá até morando na Inglaterra agora, né? Ele não tá nem nos Estados Unidos. Ele tá na Inglaterra já tem um tempo. Desde que acabou o julgamento, ele tá dando um tempo. Se na hora que a mulherzinha maluca gritou, ele tivesse gritado de volta, e ele tinha recibo pra mostrar, porque é moda agora, eu tenho recibo pra mostrar. E ele tinha recibo pra mostrar, se ele tivesse gritado na hora, ela tinha rodado também. Mas não, ficou quieto, porque é um cavaleiro, porque é não sei o quê. A mulherzinha foi parar num blockbuster, e ele perdeu franquias que são dele. Porque sem ele, o Piratas do Caribe, nada. É, moveu, né? Aquele Beast, Fantastic Beast, sem ele, virou um lixo maior do que já era. Já era um negócio meio frouxo, assim, mas era bonito de ver. Agora, sem ele, virou um quê? O que que é isso? Eu nem vi, confesso, não vi o filme, não vi. Não vi, porque eu sou dessas, eu faço piquete, eu boicoto. Eu vou te falar, não, eu vi, porque tava naquela pilha de Harry Potter, não sei o quê, porque eu gostei de ler Harry Potter na época, lá em 1820, quando ia saindo e tal, mas é bonito de ver. Mas é um negócio, assim, o tempo todo você tem que se forçar a gostar daquilo, porque aquilo já é tão longe da história original, que é meio à toa, sabe? Mas também, é bonito de ver, mas é divertido e tal. Aí, quando você sabe, assim, que, porra, tiraram o cara por causa de uma fofoca, e aí, você vê que a história toda desmorona. É, dá um pouco de, assim, é que nem assistir os filmes de Crepúsculo, assim, dá meio que uma dor física de assistir aquilo. É uma vergonha que dói, dói na pele. É uma vergonha tão grande aquilo. Ai, meu Deus, tem uma faca no meu braço. A grande moda do cancelamento, ela é terrível, porque, como você falou, você não precisa provar que o que você está dizendo é verdade, você só joga nas redes sociais, na mídia, e você detona o meio de subsistência da pessoa, né? O tipo de fama que a pessoa tem, porque, no caso da coroa da monarquia, ela não tem exatamente como cortar o dinheiro da monarquia, mas ela tem como abalar a imagem que eles têm e fazer com que as pessoas chequem com raiva. No caso do Johnny Depp e de outras pessoas que foram canceladas aí, outros cantores, outras pessoas famosas aí, até a pessoa conseguir provar que Pato não é ganso, beleza, provou. Só que, como você falou, tirado de Harry Potter, de Piratas do Caribe, Animais Fantásticos, no caso, né? Piratas do Caribe, qualquer outro plano que já tinham, porque esse pessoal começa a planejar filme, gente, com anos de antecedência da filmagem em si, né? E aí ele perdeu. E aí, mesmo que ele tenha sido provado inocente, ficou aquele mal-estar, porque não... Vamos te dar um voto de confiança? Vamos fazer o seguinte, a gente mantém o filme parado, por enquanto, né? Se você for provar... Cara, o filme vai explodir. O filme, pá! Olha o dinheirão que a Disney deixou de ganhar. É, e assim, pega mal... Depois que tudo se resolve, pega mal para a Disney. Exatamente. Então, esse que é o ponto dos canceladores, né? Eles querem puxar o teu tapete, né? E mesmo que lá na frente ele se dê mal, porque vão comprovar que ele estava metindo desde o início, mas pelo menos ele perdeu aquele contrato de milhões. Bem feito, se fudeu. E aí... É um lado ter mal. E aí a gente fecha o círculo, nesse episódio que já passou de uma hora, né? É assim, a gente fecha o raciocínio. Digamos que seja exposto que Meghan Markle é uma fraude. Vai ficar ruim para a família real que pegou essa fraude e deu um palco mundial para essa fraude e não fez nada para neutralizá-la. A culpa é deles de qualquer forma. Verdade. Verdade. E se for provado mais ainda toda essa história do Marco e da moça da ilha e da moça massagista e da moça de não sei o que mais, piorou. Piorou. Porque então já sabiam da fama dela, da índole dela e deixaram ela entrar. Exatamente. Exatamente. É isso que eu estou falando. E aí vocês sabem que basta uma maçã podre na cesta para apodrecer todo o resto. É, vai ser bonito ver daqui a uns anos como é que isso vai... como é que isso vai se desenrolar, né? Vamos ver. Eu tenho pena um leve comentário, né? Independente dessas crianças serem de barriga de aluguel, não terem o DNA dela para poder ficarem bem branquinhas, né? Com o cabelo bem ruizinho e olhos azuis e tudo mais. eu tenho pena de como que essas crianças vão ser criadas, tá? Exatamente. Já estão recebendo uma carga muito grande e no divórcio eu acredito que ela tem a questão de ficar com as crianças não por amor materno, tá? Mas por uma questão... Mas é um cheque, né? É, exatamente. É por causa do cheque no final do mês. Porque pelo menos até as crianças fazerem 21 anos ela vai administrar a produção. E essas crianças vão ser... odiarem o lado de lado da família. O fato de que somos democratas e eles são monarquistas. Não por uma questão política, mas por uma questão de cor de pele por uma questão de fofoquinhas de mentiradas, entendeu? É, porque enquanto forem contra a família são a favor da mãe, né? Exatamente. Então, assim, gente, olha é muito triste, tá? Quando as crianças são colocadas no meio de guerras familiares guerras e essa coisa toda é muito, muito triste. Isso é uma tônica da humanidade que em pleno século XXI não tô vendo remédio pra isso, não. Tá nada. É, aqui. É, vamos... Agora que tá faltando um pouco pra coroação, vamos tentar manter nosso esquema de gravar mais. Sim, vamos trazer mais... A gente sempre se promete, né? É, porque as fofocas elas estão vindo, né? Com uma velocidade maior, então a gente tem que... Vai tentar trazer mais coisas pra vocês mais vezes. E não esqueçam que dia 26, não é, Moeira? O livro sai? Sim, é quarta-feira que vem. Deixa eu ver... 26. É, 26. Qual é o nome do livro? Vamos relembrar? O Príncipe que Sobrou Para Mim. Olha, gente, eu li o livro muito legal, muito fofo, mas não é aquele fofo de... Ai, que coisa gostosinha. É porque ele traz uma realidade alternativa. Eu gostei muito, muito do que a Moeira botou, porque ela botou uma coisa que deveria ter acontecido. Isso é tão... Uma saudade... Uma saudade de uma coisa que o Harry não foi, né? Exato. Saudade do que não vivemos, né, Neymar? É. É mais ou menos isso. Gente, olha, o livro vai estar no Kindle Ilimitado. Aproveitem, baixem, leiam, deixem sua opinião. Pode ser uma linhazinha, tá? Assim lá no... Ah, sim. Faz toda a diferença. Gostei muito. Nossa, que legal. Nossa, me diverti. Não precisa ser uma resenha de dez linhas, dez laudas, não. Uma linhazinha que você diga lá com a sua estrelinha. E olha, vou te falar, se você segue as tretas de Harry e Meghan, vai ser feito um caça-palavras. De achar. São mais de 70 tretas enfiadas na história. Exatamente isso. Você vai lendo nos diálogos e nas descrições, tu vai vendo. Ih, isso aconteceu! Entendeu? Faz uma listinha, faz uma listinha do que você identificar. Manda pra gente, fala com a gente que a gente vai adorar. De repente, a gente faz até um podcast só do livro, né, Amor? Vamos, vamos. Depois do lançamento, quando começar a ter o feedback pessoal, vamos fazer um podcast falando desse feedback. Beleza. Vamos. Então tá, gente. Um beijo. Então falou. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Beijo. E aí, gostou do episódio de hoje? Você sabe que o sincericídio é pra todo mundo que gosta de ler e não foge de uma treta. Comenta, fala a sua opinião, concorda, discorda, vem participar com a gente. A gente tá no Instagram, no Facebook, nos blogs e pelo YouTube você consegue deixar o comentário ali facinho, né? Deixa o seu joinha também, compartilha, dá aquela força pra gente, né? Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.